Visando as férias de julho, a Vara da Infância e Juventude e a Polícia Militar realizam operações de combate ao CEROL em Ribeirão Preto. Férias de julho e as pipas colorem o céu de toda a cidade. Brincadeira comum que tem custado a vida de muita gente. É que por trás da ingênua diversão, há o risco do CEROL. Faremos várias operações para intensificar mais nessa época de férias para coibir essa prática ilegal de CEROL. De olho em pôr fim nesta prática, a Vara da Infância e Juventude e Polícia Militar percorreram ruas e avenidas em busca de pipas com CEROL e infelizmente encontraram inúmeros flagrantes. No Jockey Club, dois meninos brincavam de pipa e eles utilizavam as linhas com CEROL e a chilena. Sempre que não sabem, não autorizam eles a brincar com o CEROL, só com a pipa, mas eles são responsáveis. Se saber, no fundo, no fundo, eles deixam brincando assim no terreno baldio, eles tinham que vir, fiscalizar, orientar, porque é um perigo. Principalmente aqui, perto de avenida, se corta essa linha, atravessa uma avenida, é um perigo, degola uma pessoa. Neste caso, as crianças foram levadas à delegacia e os pais multados em 10 salários mínimos. Ele sabe que não pode. Na escola, orienta ele e a gente também, que não pode nem pegar de colega, de ninguém. Ele falou que foi o colega que emprestou, porque a gente não compra essas coisas para ele, que a gente sabe que é crime, não pode. Neste outro endereço, no mesmo bairro, ao invés de crianças, os fiscais estiveram em uma loja. Novamente, inúmeros materiais cortantes foram apreendidos. O proprietário alegou não saber que a venda é proibida. Tem gente que faz coisa, rouba, mata, salta. Não, eu estou trabalhando assim com a pipa, não sabia que tem o lote vaga aqui, que os meninos só fazem maior. E além desta ação, outras não estão descartadas. O objetivo é inibir cada vez mais o uso de linhas com cerol. Cada semana vamos fazer uma operação intercalada em vários lugares diferentes, onde tem mais o índice de acidentes. Davi Florim, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações, André. É, Pússia, a gente está falando realmente de um caso bastante grave, não é? Que é o uso aí dessa linha com cerol e até mesmo aquela chilena. Eu fiz uma matéria recentemente, mostrei uma linha chilena, chegou a cortar o retrovisor de um veículo lá no Vida Nova Ribeirão. Aqui ao meu lado já está o Jean Alves. Jean, diante de tudo isso que a gente tem mostrado, é importante essas ações acontecerem aqui na cidade, né? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Paulo Pússia, você que nos assiste. Com certeza, André, o cerol infelizmente mata, né? Que no estado de São Paulo há um crescimento de 12% no número de acidentes, não só de lesões corporais de natureza gravíssima, como inclusive com um evento mais trágico que é a morte. Então é preciso, além de conscientização, campanhas de fiscalização e intensificação nesse sentido. Ou seja, a gente está aí no período de férias, a criançada aproveita para juntar os amigos e, enfim, soltar a pipa. Então é importante que tenha essas ações coordenadas por parte dos agentes públicos. Com toda certeza, né? É preciso que nós pensamos em ações multidisciplinárias. Não adianta somente a polícia militar, através do patrulhamento ostensivo, tentar fazer uma fiscalização em loco. É preciso campanhas, publicidade. Na cabeça dessas crianças, tem que ficar conscientizado de que o uso do cerol, ele não escapa a brincadeira, né? E acaba, inclusive, muitas vezes ocorrendo mortes e tragédias como nós temos visto. O que falta, então, para a linha com o cerol e até a linha chilena deixarem, então, de existir? O que está faltando? Um amplo programa de fiscalização em várias frentes, né? A polícia judiciária, que é a polícia civil, deve fazer o seu trabalho de investigação, tentando fechar locais que vendem matéria-prima para o uso do cerol. A polícia militar, através do patrulhamento ostensivo, com o patrulhamento em loco, né? Tentando prender os autores e as crianças que têm utilizado o cerol. E também o judiciário, através da vara da infância e da juventude, e a própria mídia, com ações educativas, tentando elucidar que essa prática, ela é muito prejudicial à nossa sociedade. É importante lembrar que o uso do cerol pode resultar em acidentes graves. Qual que é a penalidade para quem for pego, enfim, com essa linha e até mesmo se alguma coisa acontecer, um terceiro aí? Sim, é preciso rememorar, né? Que se trata aí, no caso de um homicídio, e a pessoa poderá responder por homicídio doloso na modalidade dolo eventual. O que é isso? Há o conhecimento do que aquilo pode causar, a previsibilidade da ação, e ainda assim o autor utiliza o cerol ligando, entre aspas, o foda-se, né? Ou seja, pouco se importando com a vida alheia. E a penalidade para o crime de homicídio doloso, qualificado, é de 12 a 30 anos de reclusão. Jean, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pussi. E aí nós vamos mostrar que o sistema de vídeo monitoramento por câmeras lá na cidade de Santa Rita do Passa 4 não está funcionando corretamente. Isso tem revoltado a população por lá. Paulo Pussi. Ok, André.